É vida, vida, que amor, brincadeira Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale a pena Eles partiram por outros assuntos Muitos mais no meu canto estarão Sempre juntos, muito qualquer maneira Que eu canto esse canto Qualquer maneira me vale cantar Eles se amam de qualquer maneira Eles se amam é pra vida inteira Qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor valerá Pena que pena que coisa bonita Diga boa palavra que nunca foi dita Diga qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor valerá 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 Amor valerá Qualquer maneira de 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 amor valerá Eles partiram por outros assuntos Muito mais do meu canto estarão sempre juntos Qualquer maneira que eu cante esse canto Qualquer maneira me vale cantar Eles se amam de qualquer maneira, pera Eles se amam é pra vida inteira, pera Qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor valeira Pena que pena, que coisa bonita Diga qual a palavra que nunca foi dita Qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor vale a Eles partiram por outros assuntos Mas no meu canto estarão sempre juntos Qualquer maneira que eu cante esse canto Qualquer maneira me vale cantar Eles se amam de qualquer maneira, pera Eles se amam é pra vida inteira, pera Qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor vale a Pena que pena Pena que pena, que coisa bonita Qualquer maneira de amor vale a Qualquer maneira de amor vale a Pena que pena, que coisa bonita Pena que pena, que coisa bonita Diga qual a palavra que nunca foi dita Diga qual a palavra que nunca foi dita Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor vale a Qualquer maneira de amor vale a Eles se amam é pra vida Eles partiram por outros assuntos Muitos mais no meu canto Muitos mais no meu canto estarão sempre juntos Pena que pena, que coisa bonita Diga boa palavra que nunca foi dita Diga qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor valer Qualquer maneira de amor valer